Aqui é a Lumpar Esquadrinhas e Fachadas que tem pra você o melhor para a sua obra. Esquadrinhas, fachadas, toda linha de vidros temperados, tudo é aqui na Lumpar Esquadrinhas e Fachadas. Bom dia, Edilson! Bom dia, Fábio! Me fale um pouquinho da Lumpar. Falo sim, Fábio. A Lumpar Esquadrinhas e Fachadas, ela está localizada na BR-101, quilômetro 51. Somos especializados em toda a linha de perfil, vidros, fachada glaze, portões de elevação, Fábio. Todos os clientes que estivam construindo de construção média ou grande porte, a gente está aí para atender. Pois é, aqui não importa o tamanho da obra, não importa a necessidade, vocês têm o produto para entregar, para que realmente o cliente saia satisfeito, inclusive com parcelamento tanto no cartão, cheque e aceitando permuta com o veículo. Isso, Fábio, a gente é que aceita também permutas como veículos conforme o pagamento, né? Ele pode estar vindo conversar com nós e que a gente vai estar facilitando essa parte de negociação também. A Lumpar Esquadrinhas e Fachadas trabalha com toda a linha de esquadrinhas, fachadas glaze, vidros, tudo para a sua obra. Na BR-101, quilômetro 51. Telefone da loja? 47-988-22-1745. Vem para a Lumpar Esquadrinhas e Fachadas, porque aqui você encontra tudo para a sua obra. Vem para cá!